Chegou a hora que tá todo mundo esperando. Bora lá? Vamos? Meninos, a hora é agora. Produção, pode trazer o Manuel, porque ele não tava ouvindo o que a gente tá falando. Chegou a hora do lançamento, pessoal. Chegou o momento de descobrir como é que o Manuel, como é que ele ficou com o visual de artista, roupa nova, todo bonitão. Então, ele vai cantar aqui nesse palco. Chegou o grande momento. Ele já tá no estúdio? Tá aqui? Então, eu quero anunciar com muito carinho, com muito orgulho, valorizando sempre o que há de mais especial no nosso país, que é exatamente a simplicidade, a humildade do povo brasileiro. Então, nada mais justo do que uma recepção digna. Patéia, todo mundo de pé, porque o povo brasileiro merece essa surpresa, esse carinho. No momento, a música de maior sucesso do Brasil. Ele que virou um astro no nosso país em apenas duas semanas. Vem pra cá. Manuel Gomes. Caneta azul, completamente transformado. Olha lá, que isso! Ele está com os fãs. Ele tem fãs. Olha lá. Na porta. Mulheres gritando. Que loucura. Que que é isso? Aqui, ó. O homem... O que é isso? Dá sua caneta azul, pelo amor de Deus. Olha lá. Só um momento. Para o negócio. Pera um pouquinho. Silêncio. Silêncio. Só uma coisa. Só uma coisa. Vocês não têm mais o que fazer? Não! O que que vocês estão fazendo aqui na porta da Record? Quem vocês querem conhecer? É o meu amor! Só uma pergunta. A mãe de vocês e o pai sabe que vocês estão aqui? Sim! A mãe e o pai autorizaram vocês a estarem aqui? Sim! O que que vocês querem fazer com o caneta azul? Quer dar um selinho no Manuel! Oxi! Você quer o quê? Dar um selinho. Ai, mano. Sério? Você quer o quê? Dar um selinho. Pode mais! Tem uma lá até que quer dar um selinho. Isso é conversa. Você tá fazendo sucesso, hein? Posso chamar ela aqui? Pode sim. Posso? Pode. Vamos. Posso fazer um vai dar namoro com você? Pode sim. Oxi! Pera. Momento. Vai pra lá. Vai pra lá. Manoel. Até a Joelma veio, não foi menino? É? Posso falar uma coisa pra você, bicho? Pode sim. Aqui é o seguinte. Aqui, caneta azul. Não dá certo, não. Tem que ser aquela doze cor. Aquela... O negócio. Não dá, eu acho. Eu acho que dá lápis aí, viu? O que que é? Já estou com a caneta. Eu tô vendo. É bom. Então, já que você quer tanto dar um selinho nele, você precisa conquistá-lo. Eu vou dar trinta segundos, então, pra você dizer coisas bonitas. Dizer um chaveco bonito pra ele, pra ver se a gente vai deixar, se ele vai querer. Não é, gente? Tem que fazer tipo vai dar namoro. Então, fique à vontade. Só um momento. Vocês parem. Vocês parem com isso. Parem com isso. Todo mundo quer dar beijo nele. Atenção. Maestro, uma música romântica. Se você... Só vou falar um negócio. Pera aí. Só uma coisa. Se você, maestro, tocar caneta azul, eu vou parar o programa. É uma música romântica. Bonita. Não dá boi. O que que é? Eu quero caneta azul. Maestro, bota a música aí, maestro. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul. Presta aí. Para, para, para. É pra fazer o chaveco. Fique quieta. Papelão, hein? Atenção. Chaveco pra ele. Vai. Manel, eu sou a caneta que você estava procurando. Pois eu te amo demais. A sua namorada. É você mesmo. Vai, maestro. Maestro. Quero o selinho. Agora o selinho. O selinho. Carada com minhas letras. Todo dia eu viajo pra um colégio. Oxi. Uma cameta azul e uma cameta amarela. Parou. Parou. Cadê o selinho? Tá tão bom, rapaz. Você já tirou a menina dele. Cadê o selinho? Cadê o selinho? Cadê o selinho? Hã? Ele tá com vergonha. Não, não. Só um selinho. Fecha o olhinho. Vai, quero ver. O selinho não faz mal, Manel. Vai, vai. Agora. Agora. Ai, pera lá. Vocês estão muito assanhados. Vocês, Vicky, estão muito assanhados. Eu quero! Eu quero! Eu quero! Manoel. Por favor, a palavra, a parte, Vossa Excelência. Pois não. Depois desse beijo, Manoel, faz uma música pra ela agora, assim, no rompante. Do beijo. Uma música. Uma música pra ela. Meu primeiro beijo. Que música você cantaria pra ela agora? Vai. Sei o que você é linda demais e eu fiquei apaixonado pelo beijo que ela me deu. Vai, continua. Tá bonito, tá bonito. Vai. Sei o que você é linda demais e eu fiquei apaixonado pelo beijo que ela me deu. Me deu um beijo na boca que eu fiquei tão louco e até me estremecer. Aê! Que maravilha. Bom, famoso ele já tá. Mas agora chegou o momento de realizar o sonho. Um sonho muito legal. Porque eu sei o quanto que você mentalizou isso, o quanto que você desejou isso ao longo da tua vida, que era mostrar a tua música, cantar. E você só conseguiu essa oportunidade colocando a música na rede social. Graças a Deus e ao povo brasileiro a tua música virou um fenômeno. E aí, você veio parar aqui no palco do nosso Hora do Faro, aqui na Record TV, pra mostrar a sua música, a caneta azul pro Brasil e pro mundo inteiro. Você vai aparecer agora em 160 países. Manoel, você tem ideia, cara? Tenho ideia. Graças a Deus. Deus me deu essa oportunidade. Eu agradeço. Agradeço a Deus e vocês que estão me dando a oportunidade. Você tá pronto? Tô pronto, sim. Você acha que a tua vida vai mudar? Todos os artistas que estavam cantando por aí, eu fiquei muito agradecido da minha vida. A gente tá cantando meus músculos. Você acha que a sua vida vai mudar hoje? Com fé em Deus, vai mudar. Com fé em Jesus, vai mudar hoje, né? Você acha que você vai começar a fazer muitos shows? Rapaz, eu acho que eu vou fazer muitos shows. Tem muita gente me ligando direto aí. Então, aproveita-se. Faro, aproveitar e convidar o Manoel pra cantar no final do ano lá, no Natal da Vila, com a gente, né? Já foi convidado pra ir pra Vila. Você alguma vez já tinha pisado num estúdio de gravação de disco profissional? Ainda não. Nunca? Nunca. E você foi, né? Pela primeira vez você entrou num estúdio. Pela primeira vez. Eu sempre sonhava, pedia a Deus que um dia acontecesse, eu gravasse num estúdio original, como eu tô hoje, né? O que você sentiu quando você entrou no estúdio? Eu senti feliz, o coração aberto, né? O coração batendo, né? Foi bom? Foi bom demais, né? E ele foi pros estúdios, um dos maiores e melhores estúdios do Brasil. De um produtor musical que eu amo, meu amigo, Laércio da Costa. Então eu vou mostrar pra você como é que foi essa experiência. O dia que Manoel Caneta Azul conheceu o estúdio de gravação de disco de verdade. Olha que incrível. Caneta Azul, azul caneta. Caneta Azul está marcada com a minha letra. Caneta Azul, azul caneta. Caneta Azul está marcada com a minha letra. Eita! E é com essa trilha sonora que a gente chega a uma etapa importante da sua carreira, Manoel. Manoel, essa música está na boca da galera, né? Está na boca da galera. É hit? É hit, não. Mas está gravada? Não. Por que não, Manoel? O que falta? Falta dinheiro e a gravadora vai me apoiar, né? E é um sonho gravar essa música? É um sonho gravar essa música. Por que, hein? Porque a música é muito linda, né? É um sonho de todo mundo. No estado todo mundo. No Brasil inteiro ela está rolando, né? E você imaginava que ia ser esse sucesso todo, não? Eu até não imaginava, mas eu sempre tinha esse sonho. Porque sempre, toda vida, eu faço música, graças a Deus, né? Então, o sonho hoje é gravar Caneta Azul. Gravar Caneta Azul. Então, preciso te contar uma coisa. Pode contar. Esse sonho de entrar num estúdio profissional de gravação e gravar Caneta Azul vai virar realidade. Agora. Manoel, preparado? Preparado. Ó, eu ouvi dizer que a base está pronta e está incrível. Só falta a voz. Então está fácil, né? Está fácil? Está fácil. Bora? Bora. Eu vou te levar até lá, até o nosso produtor musical, que é incrível. Vamos nessa? Bora nessa. Bora. Caneta Azul, azul caneta, caneta azul, amarrada com a beira. Manuel. Olá. Esse é o Ângelo. Prazer, Manuel. Prazer, todo mundo. Bem-vindo. Bem-vindo aqui ao estúdio Laércio da Costa. A gente está muito feliz de você aqui, de poder produzir essa música. Manuel, ele é da equipe do Laércio. E vou te falar, a sua música foi criada numa parceria Brasil-Dubai. Sabia disso? Não é, Ângelo? Exatamente. O Laércio da Costa, que é o produtor, proprietário do estúdio, está em Dubai produzindo lá, mas também estava produzindo a música dele e foi mandando pra cá e a gente já foi montando tudo pra ficar maravilhoso. O que vocês pensaram na hora de criar essa música, Ângelo? Essa música, como ela já é um chiclete, ela já está no ouvido do povo brasileiro, então a gente não quis mexer muito na essência dele. Então o Laércio, ele se preocupou em colocar uma rocha pra ficar uma coisa mais dançante, pra fazer um casamento perfeito. Bora ouvir a base, então? Acho que foi agora. Vamos lá, Manuel? Agora sim. Então vai. Sensacional. Ficou muito bom, né? É uma rocha dançante aqui, dá vontade de dançar sem parar. Maravilhoso, né? Toque ajuda, né? É sucesso. Mais ainda. Mais ainda. Tá aprovado? Tá aprovado. Agora é o seguinte, falta uma parte que é fundamental, né, Ângelo? A voz. A voz, a colocação da voz. Agora é com você. Bora? Bora. Partiu colocar a voz na música? Bora. No hit? No ritmo. No hit. Olha isso. No ritmo. Primeira vez que ele vai entrar no estúdio pra cantar. Olha que doido isso. Prez atenção na contagem, Manuel. Um, dois, três, 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 quatro, Um, dois, três, quatro, três, quatro, três, quatro. Caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. E aí, Manuel! Gostou de gravar Caneta Azul? Vai explodir mais ainda? Conte mais. Agora, será que ficou bom? Eu viajo para o colégio com a caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta e eu peço, por favor, que encontrou a caneta azul. Você está me ouvindo? Ele não quer parar de cantar, gente. Agora é o seguinte, será que ficou boa a música com a sua voz em cima? Ficou boa. Será? É boa. Bom, o resultado a gente vai conferir no palco do Hora do Fário. Vai, pode continuar, vai. Vou comprar outra canetinha. Tchau, Manuel. Caneta azul. Manoel, tchau. Azul caneta. Manoel, acabou. Caneta azul está marcada com a minha letra. Caneta azul. Azul caneta. Caneta azul está marcada com a minha letra. Gostou? Foi legal? Gostei, foi legal. Foi um dia inesquecível? Foi isso. Agora a pergunta que todo mundo quer fazer. Pode fazer. A música ficou boa? Você gostou do resultado? Era como você esperava? Era, sim. É? Era. Tá bonita? Tá bonita? Você acha que o pessoal vai gostar? Demais. Gosto, sim. E ele tá aqui, o Laércio da Costa. Tá aqui. Ele veio ver pessoalmente o que vai acontecer. Olha o Laércio ali. Aqui é o meu irmão, o Laércio da Costa. Um dos maiores produtores musicais desse país. Ele que gravou essa música Caneta Azul com o Manuel Caneta Azul. Então, plateia, vocês estão prontas? Sim. A senhora tá pronta. Seu Jacenir, o senhor tá pronto. Dona Tereza, Dona Terezinha. Chama agora a vovó. Chama as crianças. Chama as crianças. Junta todo mundo. Chama o cachorro. Chama o papagaio. Chama o periquito. Porque agora é a hora da lavagem cerebral. Porque essa música que ele vai cantar agora vai ficar na sua cabeça. Vem dormido. Vem dormido. A música vai ficar na sua cabeça. Ele não vai sair nunca mais. A música agora. Caneta Azul. Tá preparado? Vem dormido. Vem dormido. Porque agora é a hora. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. O ballet. Cadê o ballet? Porque tem danzarinas para danzar. Todos vamos danzar juntos. Dale, dale. Todas as chicas. Están todas. Se prepara. Que beleza. Todo mundo de caneta azul, né? Ei, os canetão. Vestido azul aí. Olha o vestido das meninas. Ele faz uma música. É pra combinar. Brilho do vestido. Você já tinha visto tanta caneta azul assim, rapaz? Tinha não, né? Tinha não. Tá feliz? Tô feliz. Tá feliz. O fã-clube está feliz, meninas? Tão feliz, menina? Tão feliz, menina? Vocês querem... O fã-clube, o fã-clube é um inferno também. Esse fã-clube também é um inferno, viu? Tá enxávamos. Vamos lá. Então, atenção. Eu vou pedir pra minha plateia toda de pé, por favor, porque agora é um momento histórico no palco do Hora do Baco. Diretamente de Balsas do Maranhão pro mundo. O dono da... Eu não vou falar mais isso. Eu não vou falar mais o nome. Eu não vou falar mais... Eu não vou falar mais esse nome. Toca a música aí, maestro. Manuel Gomes. Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Todo dia eu viajo pra o colégio Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta azul, caneta azul, caneta azul, com a minha letra A professora, ela veio brigar comigo Azul, caneta, caneta azul está marcada com a minha letra Caneta azul, azul, caneta, caneta azul está marcada com a minha letra Manuel Gomes, caneta azul lançado para todo o Brasil No nosso Hora do Faro, da internet para a tela da sua televisão Está aqui, exemplo da simplicidade e da humildade do povo brasileiro Vocês colocaram esse cara aqui no palco Se não fossem cada um de vocês, se não fossem cada uma de vocês da minha plateia Os meninos, se não fosse você que está assistindo o Hora do Faro Olha, bota uma coisa na sua cabeça, quando o povo brasileiro quer uma coisa, ele consegue Está aqui o maior exemplo, olha aqui Esse aqui é o maior exemplo Você está feliz? Estou feliz Como é que é a cara de feliz? Feliz é alegre demais, estou contente Ah, agora ele sorriu Valeu a pena tudo isso, cara? Valeu a pena teu amigo lá do serviço ter gravado aquele vídeo, colocado na internet Olha o que aconteceu com você, cara Grande felicidade, né? Graças a Deus, né? Então agora eu queria que você, aqui no palco do Hora do Faro Que você mandasse um agradecimento agora Chega mais perto aqui, ó O Brasil inteiro está te vendo, tá cara? Nós estamos agora explodindo Eu queria que você olhasse aqui agora, aqui, ó Bem aqui, ó E pode ter certeza que o Brasil inteiro está te vendo E eu queria que você agradecesse a cada pessoa que compartilhou o seu vídeo Cada pessoa que mandou o teu vídeo no zap zap, numa rede social Que postou, que fez de você o sucesso que você está conquistando Fica à vontade Agradeço ao Nato Nogueira, que me apoia na TV dele lá direto A Tia Rose Ao Caleno Silva Foi a primeira pessoa que rodou o CD meu lá em Balsa Eu gravei o meu CD dele, ele rodou E o pintor lá da Grosser, que botou esse vídeo meu Que eu ia chamar Alecres E agradeço também ao Marconcelo, que rodou meu CD lá na Rádio dele, direto, tranquilo E todos eles de lá da Rádio que tem rádio, me apoiaram tranquilo Um abraço a todos vocês lá de Balsa E todos os artistas que estão aí pra fora, que eu não conheço, que estão cantando minha música Eu me sinto muito feliz, está mostrando outro trabalho inteiro, o Brasil inteiro Minha música está rolando no Brasil inteiro Eu sinto muito feliz na minha vida, né? Eita! Foi o quê? Tem certeza que não faltou ninguém pra agradecer? Não, falou não Agradeceu todo mundo? Todo mundo, André Mochila Gente pra caramba Gente, muita Muita gente, né? Tem um outro que eu esqueci, um que chama Danadinho também Ah, bom, pode mandar, pode mandar E agradeço também o Danadinho que está lá nessa hora, o Marco Aurélio Marco Aurélio só chama ele o Danadinho Também me deu grande apoio lá também Foi o quê? E a todos esses que gostam da minha música Desejo um abraço de coração pra todos vocês E pra onde eu passo, Manoel Gomes está sendo bem aplaudido pelo povo Recebido E amém a todos vocês E vocês aqui da Rádio Rio E vocês aqui também de São Paulo Que estão aqui junto comigo Um abraço pra todos vocês que estão aqui comigo Foi o quê? Parabéns Muito bem Agora se eu falar uma coisa séria Falando sério agora Tem vários oportunistas aí, tá gente? Que estão dizendo que são empresários do Manoel Gomes Que a gente vende o show dele Toma muito cuidado se alguém chegar pra você falando Ah, eu sou empresário do Manoel Gomes, o Caneta Azul O único empresário, o único telefone que você consegue contratar o show do Manoel Gomes É esse que está aparecendo aqui no seu vídeo Qualquer outra pessoa na sua cidade que fala assim Ah, eu sou o empresário dele Cuidado Cuidado É mais fácil você ligar aqui Que aí você pode levar o show Porque não adianta a gente também ajudar Agora o Brasil que colocou ele nesse lugar Agora vamos contratar Pra que ele possa fazer bastante show Possa ganhar o dinheirinho dele E possa também realizar todos os sonhos desse menino aqui Que merece de verdade Manoel, segura aqui Porque agora eu quero falar uma coisa com você Tem um cara que eu sei que você é muito fã Um cantor Que tem uma voz linda Que é um sucesso no Brasil inteiro Que é o Léo Magalhães É verdade isso? É verdade Por que você gosta tanto do Léo Magalhães, Manoel? Porque eu acho que as músicas dele tão bonitas, né? Você acha as músicas dele Bonitas demais Bonitas? Bonitas E você até canta parecido com ele, né? Você tem um jeitinho assim de cantar Aquele jeitinho, né? Mais sensual e tal Você se inspira nele pra cantar? Respiro Eu tenho as músicas dele Cantando aquelas músicas bonitas Eu já respirou tão bonitas também, né? E o que você sentiu Quando o Léo Magalhães cantou a sua música? Eu senti e fiquei muito feliz naquela hora, né? Quer ver? Eu vou mostrar Coloca aí o Léo Cantando a música dele Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tava na cara com a minha letra Tava pelado tomando uma cervejinha Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tava na cara com a minha letra Você já teve oportunidade de agradecer o Léo Magalhães? Ainda não Mas hoje eu estou tendo que estar ouvindo essa hora Eu agradeço muito ele ter cantado a minha música Pra mim ouvir, né? Você nunca encontrou ele? Não Eu já vi ele lá em balsa Cantando lá em balsa Ele já fez show lá? Já Agora em junho E aí quando ele fez show Você conseguiu chegar pertinho dele? Cheguei não Cheguei não Não conseguiu? Nem perto, não Você gostaria de um dia conhecer ele? Quem sabe cantar com ele? Dar um abraço Gostaria Do Léo Magalhães? Gostaria, tranquilo Gostaria? Gostaria Então vamos fazer uma coisa? Bora Vamos gravar um vídeo pra ele? Você pedindo pra conhecer ele? Bora Pode ser? Pode ser Beleza, então vem cá Fica aqui perto da câmera de novo Que eu quero que você aproveite então E a gente vai gravar esse vídeo E eu vou mandar no zap zap dele Ele deve estar te vendo agora também E aí a gente vai marcar um programa aqui pra você voltar E quem sabe conhecer o teu ídolo Tá bom? Tranquilo Fica à vontade Manda um abraço pra ele Alô aí Magalhães Onde você estiver Agradeço você ter cantado a minha música Fiquei muito feliz naquele dia que eu vi você cantando Eu tava lá na empresa, né? Senti feliz demais E o pessoal também ficaram muito felizes E ver você cantando a minha música, né? O pessoal falaram assim Olha, até o Léo Magalhães tá cantando a tua música Que bom Fiquei muito feliz, né? Legal, né, cara? Deve ser legal, né? Conhecer o ídolo, né? Poder dar um abraço nele, né? E acho que mais ainda Quando o ídolo Sabe da sua existência E canta a tua música, né? É feliz, tranquilo É verdade, né? Você nunca chegou perto dele? Não, eu cheguei não Nunca nem Mas nenhum abraço você deu nele? Nenhum abraço, né? Não? Não Você tem vontade? Tenho vontade Olha Não é à toa que tudo isso tá acontecendo na tua vida Você é um batalhador Você é um cara que Trabalha honestamente Um cara humilde Um cara que Fez 21 mil músicas Fez E uma delas explodiu Explodiu, né? E hoje a gente tá aqui pra realizar tudo que é sonho teu Verdade Então, você já realizou o primeiro Que era cantar Virar um cantor Pra todo esse Brasil Pro mundo inteiro Agora tá faltando um segundo sonho Que eu quero trazer pra você E eu tenho certeza que você vai gostar demais Fecha o olho E eu quero que você escute essa voz Vai Alô 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 Fala comigo Alô Alô Te esquecer Não consigo Mas calma Agora a outra Agora essa Essa música aí não é muito sucesso Essa música ele cantou O pessoal não conhece muito O pessoal conhece essa mesmo Quer ver? Essa é a música de maior sucesso dele Quer ver? Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a letra Caneta azul Olha quem tá aí Teu ídolo tá aí, rapaz Quer dizer que você é de Balsas? Tô de Balsas Como é que você nunca apareceu no camarim? Pô, fiz show Nós estivemos em Balsas, se eu não me engano Há mês de junho, Julio Foi de junho, está lá na descrição Uma festa linda que faz Festa grande lá Fala Você tava lá no dia? Tava lá no dia Sabe o que acontece? Por que você não me procurou? Eu lanço a carreira do cara Eu sou o primeiro artista A cantar a música dele na história E aí o que acontece? Quando vem o ídolo dele Ele simplesmente me esquece Eu não aguento mais isso Toda vez isso acontece Agora estão os dois lá abraçadinhos E eu estou largado Eles estão batendo papo Como se não Como se eles tivessem Sentado num boteco E esqueceram de mim Você sabe que aquele dia Eu tava tomando uma Olha lá Ouvindo caneta azul, né? Olha lá Você viu no dia que eu gravei o vídeo? Sempre vi Agora você sabe que além da caneta azul Eu gosto de uma que Eu me identifico muito Fazer uma parceria Como é que é? Como é que é? Eu vou largar de ser besta E arrumar uma mulher pra mim Que eu vejo só os outros Com a mulher nos braços Fazendo assim Eu vou deixar de ser besta E arrumar uma mulher pra mim Que eu vejo só os outros Com a mulher nos braços Fazendo assim Ai, 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 ai Maravilhoso Já tem mais um sucesso Manuel, gostou de conhecer o teu ídolo? Gostou? Não, eu, eu, eu Como é que é aquela também Aquela da carta Que ela escreveu pra você Que eu esqueci um pouco como é que é essa Olha, não me escreva Daquele jeito que você me escreveu Samara, meu amor Me dê seu nome Que você nunca me deu Me mande uma carta Que seja um pedaço de papel Tá vendo uma confusão aqui Que seja um pedaço de papel Para em nome de Jesus Tá vendo uma confusão aqui Porque eu tô achando Eu falei que ele era fã do Léo Magalhães Mas eu tô vendo que o Léo Magalhães Sabe todas as músicas dele E olha que eu só gosto de tomar uma Ouvindo os cantores que eu gosto de ouvir de verdade E essa aqui semana passada Eu tomei todas ouvindo ele Então vamos fazer uma coisa legal Você canta pra ele agora então Vamos pedir pro Léo Magalhães Cantar pro Brasil inteiro em homenagem Ao nosso querido Manuel Gomes que é fã dele Solta o som aí Léo Magalhães Vai lá com as mulheres Vai lá Vai lá Vem cá Vem cá com as mulheres Vai lá com as mulheres Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai com o fã clube Eu só sirvo pra ser seu amor Não me venha falar de amizade Depois de tudo que a gente viveu Só beijo no rosto É muita maldade Não aceito Me recuso Você tá oferecendo tão pouco Pra quem um dia já teve de tudo Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esbarrar com você Nessa cidade pequena Se eu te der o coração vai querer Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esbarrar com você Nessa cidade pequena Se eu te der o coração vai querer É pedir pra sofrer Eu só sirvo pra ser seu amor Não me venha falar de amizade Depois de tudo que a gente viveu Só beijo no rosto É muita maldade Não aceito Me recuso Você tá oferecendo tão pouco Pra quem um dia já teve de tudo Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esbarrar com você Nessa cidade pequena Se eu te der o coração vai querer Eu vou mudar de cidade Pra não ter que esbarrar com você Nessa cidade pequena Se eu te der o coração vai querer É pedir pra sofrer É pedir pra sofrer Eu vou mudar de cidade Léo Magalhães do palco do Hora do Faro Eu adoro quando você vem Porque o povo ama ouvir tuas músicas Ah, eu gosto da manhã de vim do seu programa É um sucesso Essa energia é gostosa, pô É bom demais, né? É muito gostoso Agora vem cá Você tá agora mais pro bar ou mais pra casa? Que fase que você tá vivendo agora, senhor Léo Magalhães? Mais pro bar do que pra casa Tá mais pro bar do que pra casa? Mais pro bar do que pra casa Já que não tem amor A gente tem que tomar uma, né, gente? É Olha, eu fico muito feliz de você estar aqui E aí, gente? Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal De ativarem o sininho Pra todo mundo receber as notificações dos vídeos novos, tá bom? Toda semana, pessoal Vai ter um conteúdo novo Aqui no canal do Hora do Faro Pra você Então, ó Um beijo E até mais